SEÇÃO V. DA CÂMARA DE INTEGRAÇÃO DA UFIS Art. 49. Haverá uma Câmara de Integração de caráter exclusivamente consultivo, para apoiar e assessorar a Administração Central e os Conselhos Superiores da Universidade Federal do Espírito Santo em assuntos de interesse geral da sociedade visando a integração das políticas universitárias ao pleno desenvolvimento do Espírito Santo e do Brasil. Art. 50. A Câmara de Integração compor-se-á, de representantes do poder público, dos setores produtivos, organizações da sociedade civil e da comunidade universitária. Art. 51. A Câmara de Integração será presidida pelo Reitor, cabendo ao pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional à Secretaria Executiva dos Trabalhos. Art. 52. As normas de funcionamento e a representação da Câmara de Integração serão definidas pelo Conselho Universitário, podendo ser alteradas, em qualquer tempo, em sua composição, por solicitação do Reitor ou por requerimento de um terço dos membros do Conselho Universitário. Art. 53. A Câmara de Integração reunir-se-á, uma vez por ano e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Reitor ou por um terço dos membros do Conselho Universitário, em reuniões conjuntas, não deliberativas, com a presença dos Presidentes de Comissões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, pró-Reitores e do Coletivo do Conselho Universitário. Art. 54. As atribuições, as responsabilidades e as normas de funcionamento dos órgãos suplementares serão definidas nos regimentos próprios, aprovados pelo Conselho Universitário. Legendas por Sônia Ruberti